Olha o tanto de seriguela, né Luiz? Acredito que não vai vender, vai deixar per... Perdeu a seriguela e não vai vender, olha. Vai jogar tudo, vai deixar... Vai deixar os pés. Vai deixar até no chão, olha. Olha que carga. E o vô tá bem velho e não vai vender dessa vez, né? Chegou meu cunho. A idade já chegou. A idade já chegou, olha como é que tá. Olha, só se tiver de primeira. Olha a coisa mais linda. Os pés de laranja. Os balais. Cadê o balde de seriguela? Olha aqui. Olha o abacate. Como é que tá carregado. Um pés na seriguelinha. Abacate pra caramba, olha. Abacate. Aqui em Sumaré, né? É o abacate de fortuna. Ah, o pé de canela. Pé de canela. O pé de canela, farra para casca. Cheirosa, né? A canela é o cravo, isso. É a canela, né? É a canela, né? Se o rapar aqui já usa o canela. Aqui é o caqui. Deixa tudo lá. Onde é a amadouro. Ah, abacate. Olha como é que tá esse abacate. Por baixo. Olha aí. Coisa mais linda. Pra cá é o craque de mandioca. Aqui em Sumaré, né? Sumaré, né? O que fala aqui, né? Tem o hortolão de Sumaré, né? Olha o caqui. Olha aqui, né? Que carregada. Ali é a mandioca. Pra aqui de mandioca. Lá embaixo tá a lagoa. As bananas. Olha como é que carregou aqui o caqui. Tem que ficar puxando o zoom. Outro ator lá da chácara. O meu primo usa pra tombar as terras. Tá aqui de rebentar. E um caqui bonito, ó. Vai perder tudo. Não tem ninguém pra tocar. O vovô tá com 86 anos, né? Autotrabalhador, não. Esse abacate é 205. Vamos ver esse ano, né? Apesar que a pessoa vem em pé. A pessoa que compra, compra. Compra direto no pé. Agora a seriguela vai perder tudo. Ele não vai colher esse ano. Ele não tem condição de colher. Pode caixa a seriguela. Eu tô pra cá. As bananas. Vamos lá ver a manga? Ver se tem manga. Olha. Olha, gente, como é que tá o abacate. Aqui a terra é boa, né? Quatro alqueiros de terra. Tem muita mandioca. Gente, mandioca. Perdei de vista, olha. Mandioca, mandioca. Banana. As bananas. Como que a gente faz pra ir na manga? Ah, esse pedaço aqui era nosso, né, Luco? Não é plantava, né? Aqui a gente plantou muita mandioca. Só que a gente mora em Valinhos. Não dá pra gente vir cuidar, né? Ah, feijão de corda. A lagoa. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu puxar o zoom. Olha a lagoa. Aqui tem jaca. Aqui tem mina. Aqui tem manga. Tudo perdendo a manga Palmer. Esse ano ela deu muito feia, então... Lu, olha o caixa de marimbondo ali, hein? Fica esperto. Ai, Luiz, pega umas pra gente levar. Mas pega umas que tá meio de vez. Vamos colher. Vamos fazer a feira hoje. Elas deu muito feia. Essa não é a Palmer. Essa é aquela formiga, né? É a manga formiga, né? É a formiga. Ai! Cadê a batata doce? A moça lá. Ai! Isso aqui não tinha plantado. Ai, eu preciso comprar um celular. Ai! Carrapicho grudou tudo em mim. Olha! Esse pedaço de terra era nosso. Ah, a molinha lá. Não, ela não trabalha mais. Ai! Cadê a caixa de marimbondo? Tinha até caixa de marimbondo aqui, ó. Cheio de manga. A manga tá perdendo, ó. Tá perdendo. No chão. Ai, o negócio aqui é meio difícil. Ai! Pega umas pra papajabuti. Gente, aqui é muita terra, olha. Minha avó faleceu a fazer um ano. E meu avô tá bem velhinho. Não tá dando mais conta. Ai, gente. Ai, que lindo. Lua do céu. Vem ver a Palmer. Ai, gente. Perdendo. Meu avô não dá conta mais de vender nada. Não consegue mais escolher. Não tem gente pra trabalhar. Então, vamos finalizando mais um vídeo por aqui. E vamos começar outro, né, Lu? Na próxima a gente vai mostrar o pé de jaca, a mina, laranja, lima, né? Como é que chama? A lima. Tem lima, goiaba. Goiaba. Então, no próximo vídeo a gente estará mostrando essas outras. Então, tchau, minha gente. No próximo vídeo nós mostramos. Tchau. Tchau. Tchau.